Dodô do Shakhtar pode virar alternativa para a lateral do Flamengo. O clube que, nesse momento, tem como opção na lateral direita, Mateuzinho, Isla e Rodinei, e pode se interessar pelo jogador. A diretoria do Shakhtar tem reunião marcada com Dodô na próxima semana para convencer o atleta de ficar no clube. Caso o jogador não seja convencido, o Flamengo vai começar a se movimentar em busca do atleta.